1. Seja um comprador com mente de investidor e não um comprador com mente de oportunidade. 2. Aceita a repetição, ou seja, busque um conhecimento profundo em vez de um conhecimento amplo do que você deseja aprender. 3. Compre informações, ou seja, você usa e se beneficia das informações nas quais investe dinheiro. Isso quer dizer que você nunca usa ou se beneficia das informações nas quais gasta dinheiro. 4. Elimine todas as necessidades do seu marketing. 5. Faça algo todos os dias para se tornar melhor hoje do que ontem. 6. Organize de forma implacável o seu conteúdo diário e com quem você passa o seu tempo. 7. Pense e resolva problemas. Não copie e cole sem pensar.